Para você que está acordando agora, ainda está deitado na cama, olha só, já botei água no fogo, preparar o café. E eu falo para você essa mensagem, não coloque sua esperança nas pessoas, coloque sua esperança em Jesus. Levanta da cama, faça um café, tenha fé e vá à luta. Essa é a mensagem que eu deixo para você, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Levanta da cama, faça um café, tenha fé e vá à luta, meus irmãos, bom dia. Gosto muito para tomar café de manhã. De manhã não, toda hora. De manhã não é gostoso. Tchau.